Salve galera firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Dessa vez a gente tá trazendo mais um vídeo pesado no canal Continuidade do volante, hoje a gente vai fazer o primeiro carro vlog com esse volantinho aqui mano Porque pra quem não viu ainda os vídeos aí de quando eu comprei, de quando eu instalei Tá aí, então vai lá velho, eu vou deixar na descrição os links aí dos vídeos aí Mostrando o volante na hora que eu recebi e instalando lá no meu parceiro mecânico Então velho, vai ser o primeiro carro vlog com esse volantinho mano Tá muito top, eu tô curtindo demais isso aqui Rapaziada, eu já peço pra vocês deixarem o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando Tamo rumo a 10 mil inscritos e eu tenho fé que esse ano a gente bate se Deus quiser Então é isso aí rapaziada, vamos curtindo o vídeo pesado, tamo junto, é nóis e vamos pro vídeo velho Salve rapaziada, tamo aqui no carro vlog mano, olha que visão monstra que ficou rapaziada Cê tá louco velho, ficou muito top demais Curti pra caramba, não liga um pouco da sujeira que tá aqui dentro do carro rapaziada Que eu não tive tempo de limpar ainda, correria de trampo E velho, peço pra vocês aí mano, compartilhar os vídeos, demorou? Vamos compartilhando os vídeos E ajuda aí a bater 10 mil inscritos, compartilha pros seus amigos aí Que curte carro vlog, que curte aí os processos aí de modificar carro Então é isso aí rapaziada, espero que vocês estejam curtindo Velho, vai ser o primeiro carro vlog com esse volantinho monstro velho Olha que visão mano, olha que visão velho Olha isso mano, cê tá doido velho Rapaziada, lembrando vocês mano, que eu sempre tive o sonho De ter um volante desse, de ter um carro desse E pra mim velho, era impossível ter um carro desse velho Mas Eu nunca desisti de tá lutando lá De tá buscando E a gente chegou mano E a gente, o carinha da Mercedes ele ficou olhando A gente com a câmera na cabeça Então rapaziada, eu já falo pra vocês aí velho Que qualquer sonho que você tiver na sua vida Nunca desista Que uma hora as coisas clarecem Se você tá desempregado, eu ia assistir meu vídeo Se você tá passando por momentos difíceis financeiramente Se você tá passando momentos difíceis na sua vida As coisas estão dando errado Mano, pra mim também já passei por tudo isso aí velho De não ter dinheiro, de tá desempregado De tá passando por situações ruins E eu não desisti Corri atrás, fui lá, busquei E hoje eu realizei Então Eu acho que cada conquista que você realiza na sua vida velho Você tem que Tipo assim, colocar Como Uma motivação maior Pra você correr mais atrás das coisas E mostrar pra você mesmo Que você pode Também, tá ligado? Então essa aí que eu deixo pra vocês O que vocês acharam do volantir rapaziada? Então já peço pra vocês deixarem nos comentários O que vocês acharam? O que vocês, se vocês curtiram Muitos falaram no canal Ah mano Você Por que você não comprou o multifuncional? Rapaziada Eu não Sei lá velho Eu não curto muito multifuncional Eu acho da hora Mas eu queria assim ó Meio simplesão Sem multifuncional Dá pra pôr multifuncional Eu acho Tirando essas tampinhas aqui Tá ligado? E o multifuncional também tava muito caro Eu acho da hora Só que tá muito caro Tava saindo quase 2 mil reais 1.900 1.700 1.700 pau Você acha que eu vou dar no volante 1.700 contas? Jamais Então esse aqui pra mim Saiu bem mais em conta E vai ser uma surpresa aí velho Eu vou tá falando pra vocês Em outros conteúdos De quanto eu paguei no volante O que que mudou O que que eu tô achando Então rapaziada Vai vir muito vídeo top no canal Vai vir muito vídeo top E você tiver um polo aí também Tiver um carrinho da Volks aí Novo aí E vir com aqueles volantes feios Você pode tá comprando aí ó Volantinho da hora Vocês acham no mercado livre Só colocar lá é Volante do Golf TSI Aí já aparece vários lá velho E não tá muito caro não rapaziada Não tá muito caro Nossa Tá pegando fogo pra lá velho O fogo não tá cobrindo Muita gente tá colocando fogo Nas coisas Aí é complicado também velho Tá calor demais rapaziada Você tá doido velho Volantinho eu tô curtindo demais Nossa mudou Mudou o padrão do carro inteiro velho Sem brincadeira Mudou geral mesmo Tô curtindo pra caramba Espero que também vocês Estejam curtindo aí ó velho Porque Tudo isso aqui é sonho velho Tudo isso aqui é sonho E realização É Minhas coisas Tudo que eu tenho aqui Eu não tô devendo nada pra ninguém O carro é meu Tudo é meu Tudo eu tento comprar à vista Muitos vão Vão chegar e vão falar assim Ah mano Você é boizão Lógico que não velho Você é boizão É É sonho tá ligado Quando você tem um sonho E persiste e corre atrás Você conquista também velho Então tudo isso aqui é meu velho Eu não tô devendo nada pra ninguém velho O carro é meu E eu fui lá Paguei E até hoje Tipo assim Eu não acredito muito Que o carro é meu Entendeu Porque mano Pra mim foi difícil Juntar meu dinheiro Pra comprar o carro Passei por muita Por dois trampos Três trampos Passei Vixe mano É complicado mano Vai ter vários vídeos aí No YouTube aí Com As histórias da minha vida aí A trajetória Então se você começar a assistir Desde lá do começo Você vai entender toda a minha história Porque Desde quando eu tava Correndo atrás de emprego Correndo atrás de currículo Não tinha dinheiro pra colocar álcool Colocava os dezão lá Eu tava Tava correndo atrás Tava sem dinheiro Passando por umas fases difíceis Mas eu gravei tudo aí ó Pra mostrar pra vocês Que eu passei por isso Eu não tô inventando a história Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido Mano Nunca desista dos seus sonhos Isso aí que eu deixo pra vocês Nunca desista dos seus sonhos Seja lá qual sonho você tiver na sua vida Nunca desista Trabalhe honestamente velho Não passa a perna em ninguém Seja humilde Honesto Tá ligado Seja um Trabalhe honestamente Seja uma pessoa Motivadora das pessoas Que você vai conseguir Muita coisa na sua vida Vocês que pensam que Deus não tá vendo As suas As suas obras Aqui na terra Às vezes você pensa Pô mano Eu tô fazendo obras boas Mas nunca chega Nunca chega nada Mano Não desiste velho Continua fazendo sua obra boa Que uma hora velho Deus vai te abençoar demais Como assim abençoou eu Então é isso aí rapaziada Espero que vocês curtam Deixa seu like Comentário O que vocês achou Primeiro carro vlog Com o volante do Golf TSI Então é isso aí Espero que vocês curtam Mano Porque velho Realmente eu tô muito feliz De verdade Realizações Muita realização Obrigado a todos aí Que tá sempre apoiando a gente No canal Só tem a agradecer Só tem a agradecer Rapaziada Obrigado por tudo É nóis mano E fui rapaziada Tamo junto mano Obrigado por tudo Vai vir muito vídeo Pesadão ainda no canal Muita novidade Tá vindo por aí Morou? É nóis E fui velho Muita novidade 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 Till you break my mind